Pessoal, o Valdemar da Costa Neto, presidente do partido do Mandrião, PL, ex-presidiário condenado no mensalão, é apaixonado pelo presidente Lula. E por quê? Porque o presidente Lula é do povo, porque o presidente Lula tem prestígio, porque o presidente Lula é um fenômeno. Foi ele que disse tudo isso em uma entrevista para um podcast, quando o entrevistador perguntou se o presidente Lula é mais fácil de lidar do que o Bolsonaro e o porquê disso. Dá uma olhada. Quem é mais difícil no trato, Lula ou... Mil vezes o Bolsonaro. É? Porque o Bolsonaro não é uma pessoa igual a nós. O Zé Alencar não era. Não, o Lula ou o Bolsonaro? O Lula não, não tem comparação. O Lula não. O Lula é um camarada do povo. O Lula é completamente diferente. O Lula é completamente diferente do Bolsonaro. Completamente diferente. E é um fenômeno também, porque chegar onde ele chegou, o Lula foi bem no governo também. E elegeu a Dilma depois, ué. Agora, é completamente diferente o Lula do... Não tem comparação com o Bolsonaro. Completamente diferente. Em que sentido? Primeiro na... Primeiro, que o Lula tem muito prestígio. O Lula tem prestígio. Chora. Popularidade. Chora. Ele é conhecido por todos brasileiros. Chora. Falando em Valdemar Costa Neto, vejamos o que um advogado do partido dele fez com o nome do Lula. Isso só mostra como esse indivíduo, o Valdemar, é um duas caras. Eu vou contar a história com detalhes pra você. Uma história até engraçada, mas tem picaretagem, tem falsidade ideológica por trás. Sim, Lula esteve filiado no PL em julho de 2023. Não faz muito tempo. A advogada Ana Daniela Leite Aguiar, advogada do partido liberal, do partido Bolsonaro, inscreveu o Lula como filiado do PL no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Porque hoje a filiação é feita via online. Sim, ela fez. Depois foi desfeita, evidentemente. E aí o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, quer dizer que foi uma hacker. Não, foi hacker. Já está claro, porque o sistema do TSE já identificou o login feito pela Ana Daliela, que inclusive a imprensa procurou ela e não quis falar. Será que ela foi mandada por alguém do PL pra fazer uma sacanagem com o Lula? Será que tinha outros interesses por detrás? Gente, que picaretagem é essa? Bom, o crime aqui configurado é falsidade ideológica. É você fazer alguma coisa em nome de outro, por exemplo, sem autorização do outro. Lula jamais, jamais filiaria-se ao PL, né? Você acha que seria o último dos últimos partidos. Se existissem só um partido, acho que Lula não seria filiado a nenhum. Mas, que é uma presepada e é uma coisa engraçada, é. Esse pessoal da extrema-direita parece que não pensa direito, cara. Só pra passar vergonha mesmo. Bem, agora vejamos que o Sérgio Moro já tem data para saber se perderá o mandato. Também vamos ver que o Bolsonaro poderá responder pelo que fez no passado durante a pandemia. E o novo PGR disse que vai dar uma atenção e analisar tudo que o anterior PGR, aliado de Bolsonaro, deixou de fazer sobre as denúncias da CPI da Covid contra o ex-presidente. E dia 25, agora deste mês, a Justiça Eleitoral do Paraná irá julgar a cassação do Sérgio Moro. Tudo indica que ele poderá ser cassado lá mesmo, mas se não for, será certamente cassado na Justiça Eleitoral de Brasília, que é a Justiça Eleitoral Nacional. O PL e o PT estão pensando em pedir a suspeição dessa desembargadora aqui por ela ter tirado essa foto com o Sérgio Moro e ela será uma das responsáveis na Justiça Eleitoral do Paraná por julgar a suspeição, julgar a cassação do Sérgio Moro. Enquanto isso, a direita está tirando de contexto a fala da Elenira Villela e dizendo que ela estaria ameaçando a vida da Micheque. Basta assistir ao vídeo para entender que ela está falando em destruir politicamente e juridicamente a Micheque. Não tem nada de ameaça à vida. E por último eu vou fazer uma... Muita gente falou aí, ah, como assim a Michele é inteligente? Sim, ela é muito inteligente, ela tem uma capacidade de comunicação zilhões de vezes melhor do que o Bolsonaro. Ela é treinada nas igrejas evangélicas. Então prestemos atenção nessa figura. Não estou falando que ela é inteligente do meu ponto de vista nem para fazer o que eu acho que o país precisa. Obviamente que não. Mas para o projeto deles e para o que eles precisam, ela é uma carta-chave. E se a gente não arrumar um jeito de destruir ela politicamente e que saia de outras formas, jurídica, por exemplo, comprovando os crimes e tornando ela também inelegível, nós vamos arrumar um problema para a cabeça. Para finalizar, fiquem com várias notícias sobre política, eleições, economia e internacionais. Também gostaria de pedir para curtir esse vídeo, inscreverem-se e comentar alguma coisa. Ah, também sigam os perfis citados, que estão em outras plataformas. Tudo isso ajuda quem se esforça para trazer informações atuais e de qualidade. A extrema-direita que dizia que se o governo Lula ganhasse a eleição, o Brasil iria virar uma Venezuela, o que está acontecendo é o oposto. A Argentina, que elegeu um governo da extrema-direita, está com a sua inflação superior à da Venezuela. Devido a proximidade das eleições para o governador de Minas Gerais, o governo Lula acredita que o Rodrigo Pacheco possa se reaproximar do governo e não ficar mais fazendo aquela dança em cima do muro, agradando os bolsonaristas, agradando a base progressista do governo, enfim. E o sinal que o governo entendeu como positivo foi o fato do Rodrigo Pacheco não ter devolvido aquela MP para reonerar a folha de pagamento dos 17 setores. Hoje teve mais um vereador, agora do PSDB, que retirou a assinatura da CPI para perseguir o padre Júlio Lancelotti. Com isso já somam-se 10 retiradas de assinatura. Por enquanto, a CPI ainda está em processo legislativo interno. A gente ainda não tem como saber se ela vai para frente ou não, tá? Vamos aguardar o retorno do processo, do trabalho legislativo da Câmara de Vereadores de São Paulo. E o Globo atacou o ministro Ricardo Lewandowski, querendo comparar a ida do Lewandowski para o Ministério da Justiça com a ida do Sérgio Moro para o Ministério da Justiça do Bolsonaro. Tem uma diferença muito grande ver o Globo, desonesto intelectualmente falando. O Ricardo Lewandowski já estava aposentado, quando aceitou ir para o Ministério da Justiça. Diferentemente do Sérgio Moro, que não estava aposentado e que usaria o Ministério da Justiça apenas como escada para chegar ao STF. O que não deu certo. E a Gleice Hoffman está certíssima. O Jornal Globo deveria fazer um pedido de desculpas a Lula e Lewandowski por tamanha leviandade. O governo está pensando na possibilidade de voltar a cobrar as taxas das compras internacionais feitas na internet abaixo de 50 dólares, já que ele acredita que a desoneração vai cair mais uma vez, infelizmente. Mas ainda não é o fim. Se cair, o governo pretende levar para a Justiça essa questão da desoneração. Bem, em relação a esta última notícia, eu já fiz uma publicação sobre esse tema, perguntando se taxar produtos eletrônicos do exterior seria para proteger a indústria nacional. Pois bem, acho que ficou claro que a taxação é puramente para arrecadar dinheiro para o governo. Até porque não temos nenhuma estratégia para o setor da indústria de semicondutores, e parece que não queremos ter. Por este motivo, eu acho que o governo deveria selecionar melhor quais produtos poderiam se taxados, e não generalizar o impostos para qualquer tipo de produto. No final, a classe média, que já é bastante onerada, acaba sendo ainda mais onerada, o que torna nosso sistema tributário ainda mais injusto.